Eu vi você, linda enigmática Num facho de luz, assim meio lunática Eu fiquei tentando me comunicar Mandei mensagens telepáticas Depois me perguntei se nada resolve Na minha matemática É você de sapato, filho Dançando numa sala de espelho É você de sapato, filho Dançando numa sala de espelho Quando vi você ali na minha frente Toquei as suas pernas gostosas e tão quentes É quando você sente a minha presença E fica de cabeça pra baixo Enquanto recabra Só de brincadeira Por qualquer besteira É você de sapato, filho Dançando numa sala de espelho É você de sapato, filho Dançando numa sala de espelho É você de sapato, filho Quando vi você ali na minha frente Toquei as suas pernas gostosas e tão quentes É quando você sente a minha presença E fica de cabeça pra baixo Enquanto recabra Só de brincadeira Por qualquer besteira É você de sapato, filho Dançando numa sala de espelho É você de sapato, filho Dançando numa sala de espelho É você de sapato, filho É você de sapato, filho É você de sapato, filho Lá em casa continua Lá em casa continua Lá em casa continua Sinete na minha vida não dão fogo o dia inteiro Estão sempre reclamando de dinheiro Não posso tomar banho demorado não Nem ficar cantando no chuveiro Lá em casa continua Os meus problemas Lá em casa continua Perto bordo Lá em casa continua Perto saco Pertem na minha vida não dão fogo o dia inteiro Estão sempre reclamando de dinheiro Ficam me cobrando profissão bem sucedida Pra me fazer seguro de vida Lá em casa continua Os meus problemas Lá em casa continua Perto bordo Lá em casa continua Perto saco Legenda por Sônia Ruberti A todo momento tem um bico no meu quarto É roupa, cabelo, as nossas companhias Ele não guarde a economia na poupança O que que eu tenho que ser um rapaz de família? Lá em casa continuam Os nossos problemas Lá em casa continuam Perto, pano Lá em casa continuam 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 Bebeco e o bando dos ciganos A seguir